A Nita parece ter encontrado um novo amor. A cantora finalizou seu matrimônio com Tiago Magalhães em setembro e, ao que tudo indica, já existe outro pretendente em sua vida. Na última segunda-feira, 3, ela ganhou um presente especial em Nova Iorque, onde cumpre a agenda profissional. Oh, Babi, você não deveria ter se preocupado com isso. Mandar flores aqui para Nova Iorque. Eu tenho o melhor namorado de todos, disse a cantora em seus setorias, no Instagram. Ao fundo, escutava-se gargalhadas dos presentes. E aí, será uma brincadeira ou a pura verdade? Legenda por Sônia Ruberti